Bora galera, faz a turminha O papo tá cheio, começou a brincadeirinha A Rita e a Letícia, a Jennifer e a Corrinha A Lady Laura e a Carla, a Gretinha e a Bruninha Gira, gira a garraça E quem para, a regra é clara O beijar na boca ou toma cachaça O beijar na boca ou toma cachaça Tu tá solteiro, uou, uou Num desanteiro, uou, uou Se não beijar na boca vai tomar o copo inteiro Se não beijar na boca vai tomar o copo inteiro E se levou, gaia Entra, entra, tá solto na vaia Entra, entra, se manda, senta E senta, senta Faz aí o quadradinho, joga o bumbum nas metas Faz aí o quadradinho, joga o bumbum nas metas Começou, girou, avontou Tem que se segurar pra não fazer amor Começou, girou, avontou Tem que se segurar pra não fazer amor Tem que se segurar pra não fazer amor É hit novo, bebê Vem pra brincadeirinha, vem, bebê Cuidado que o rumo é perigoso, viu Vem com o perigoso Olha o swing, olha o swing Aê, respeita ou aceita Bora galera, traz a turminha O copo tá cheio, começou a brincadeirinha A Rita e a Letícia, a Jennifer e a Corrinha Lady Laura e a Carla, Guetinha, a Bruninha Gira, gira a garrafa E quem para, a régua é clara Vou beijar na boca, ou toma cachaça Vou beijar na boca, ou toma cachaça Tu tá solteiro, no desvanteiro Se não beijar na boca, vai tomar o copo inteiro Se não beijar na boca, vai tomar o copo inteiro Se levou, caia, entra, entra, tá solto na baia Entra, entra, se manda sentar Senta, senta, faz aí o quadradinho Joga o bumbum nas metas Faz aí o quadradinho, joga o bumbum nas metas Começou, girou, apontou Tem que se segurar pra não fazer amor Começou, girou, apontou Tem que se segurar pra não fazer amor Tem que se segurar pra não fazer amor Não brinca não rapaz O perigoso tá na área, viu E é na área Vem com o perigoso Toma! Vem com o perigoso Vem com o perigoso Tchau! A CIDADE NO BRASIL